Oi princesas e meninos também, gente! Gente, hoje eu estou muito animada, Brasil, porque hoje é uma collab com uma amiga querida, Geisiane Vlog, gente! E eu já vou contar aqui pra vocês um spoiler, gente, para Brasil, para tudo! Que a casa dela é linda, gente! Tenho certeza que vocês vão amar! A cozinha dela é fofa, o quarto é fofo, a sala é linda, gente! Plantinhas fofas, até as plantas dela é muito fofa! Brasil, com direita, vasinho, rosa, tudo muito bonitinho! Então, gente, eu tenho certeza que vocês vão lá no canal dela assim que terminar esse vídeo, tá? Eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link do canal dela e também na descrição do vídeo, tá? Então, assim que terminar esse vídeo, corre lá, gente, para vocês conhecerem, que eu tenho certeza, amigas, que vocês aqui do canal Yara Nicolau vão lá e vão ficar! Porque o conteúdo dela é muito bom! E fora que a casa dela é um colírio para os nossos olhos! Tem como não ir lá e se inscrever no canal dela! E para vocês, amigas, que estão chegando do canal da Geisiana, seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui no canal! Aqui é uma casinha fofa com vários conteúdos! E hoje, gente, é um vídeo aqui de rotina! Então, seja muito bem-vinda! Espero que vocês gostem aqui do conteúdo e que fiquem aqui comigo também, tá bom? Então, já falei tudo e vamos para essa rotina, Brasil! Então, vamos lá! Ah, amigas, eu esqueci de falar que o vídeo da Geisiana também será de rotina! Então, vamos lá, né, no canal dela, acompanhar essa rotina na casinha fofa, linda dela! Então, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha avenca! Olha como ela está! Olha, é a terceira vez que eu tento ter essa plantinha aqui em casa e ela sempre acaba morrendo, gente! E como tem lá no fundo do meu quintal, eu sempre acabo pegando algumas doutoras mudas, né, para tentar fazer ela sobreviver aqui em casa, Brasil! E parece que dessa vez está dando certo! Eu só quero trocar de vaso, né, que isso aqui não está bonito aqui para a casinha, né? Não está do meu agrado! Ou então eu vou pintar, né? Aí vai ficar do meu agrado! Bom, vou começar então aqui, lavando essa loucinha... Gente, não reparem na minha torneira assim, não, tá? É porque, gente, ela queimou a resistência, eu acho que é isso, né? Aí a gente vai comprar uma outra resistência, por isso que eu tirei a parte de cima, que é onde tem a resistência dela, né? Então vocês estão vendo aí como ela é aí, como ela é por dentro! Tchau! Tchau. Gente, eu sempre deixo, amigas, algumas louças aqui, tá? Que é as louças que eu uso direto, os pratos, copos, esses talheres aqui. Aí eu deixo exposto assim, desse jeito, né? Porque na minha opinião fica mais prático pra gente utilizar aqui de casa. E também acaba sendo, né, uma decoração aqui no meu escorredor lindo, amigas. Então se você já está gostando do vídeo, deixa aí a sua curtida que vai me ajudar bastante, tá? E se gostar, se inscreve e fica aqui comigo na casinha fofa também. Aí agora, amigas, o que eu estou pensando em fazer, Brasil? Vou fazer uma faxina aqui na minha geladeira fofa, amigas. Aí eu vou retirar esse zinho aqui de geladeira, deixa eu mostrar aqui. Olha, amigas, a minha geladeira está assim atualmente, ó. Viu? Aí eu estou querendo tirar esses imãs aqui de geladeira que eu fiz. Tem vídeo aqui no canal de GRI, tá? Olha que fofo, gente. Muito fácil de fazer e fica lindo. Pura fofurice, né? Aqui tem minhas vaquinhas que eu amo. Aqui as latinhas de porta-mantimento. Aí eu vou dar agora uma faxina aqui na geladeira. Então, eu vou começar retirando as coisas da geladeira. Gente, olha a situação que está a geladeira. Lembrando, gente, que tem partes que estão amarelas, tá? Mas aí não é sujeira, é dela mesmo, porque ela é antiga. Essa geladeira, eu ganhei ela já usada, tá bom? Ali é ferrugem, mas tem algumas coisas que tem que limpar. Então, ela está nessa situação aqui. Tem que tirar essas coisas aqui, gente, ó. Tem coisas aqui. E tem coisas aqui. Bom, amigas, se vocês não me seguem ainda lá no Instagram, na fanpage do Facebook, no TikTok, me seguem. Eu vou deixar passando aí na telinha, tá bom? Pra você saber de tudo primeiro, ficar mais pertinho de mim. Então, me seguem lá também, gente. Não fiquem só aqui no YouTube, não, amigas. Não fiquem só aqui no YouTube, não fiquem só aqui no YouTube, não fiquem só aqui no YouTube. Eu vou limpar a geladeira, gente, com multiuso, tá bom? Vou mostrar pra vocês qual é o multiuso que eu tô usando. É esse aqui, ó, da Uau Perfumes, tá? Rosas e Sedução. Então, amigas, lembrando que esse é o meu jeito de limpar, tá? Cada um tem uma forma. Às vezes você pode ter aí uma misturinha, mas eu tô limpando assim, dessa forma, tá? E agora eu vou finalizar aqui essa parte da porta com o álcool. Deu até uma sentada aqui, ó. Passar o álcool. E agora eu vou finalizar aqui, ó. Amigas que estão chegando aqui hoje do canal da Geisiane Vlog. Gente, se inscreva se você está gostando do conteúdo. Aqui também estou fazendo reforma. E vai ter mais reforma ainda, que eu estou fazendo tudo aos poucos, conforme a minha realidade, tá bom? E aí tem vlog, faxina, DIY, decoração, comprinhas fofas, achadinhos. Enfim, bastante vídeo, tá bom? Se quiser dar umas olhadinhas também nos outros vídeos. Então, gente, agora que continuando, eu vou limpar agora, né? Aqui, gente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, a toalha que eu vou usar. Vai ser essa... Aqui, ó. Ó, que bonitinha. Ai, que bonitinho, amigas. Me fala se vocês gostaram. Nossa, eu achei muito bonito, ó. Como já deu um charme aí na geladeira. Tchau, tchau. 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 E, gente, vocês aqui inscritas do canal, eu conto com a sua presença lá no canal da Giziane Vlog, viu, gente? Me ajuda aí, tá bom? Indo lá conhecer o canal dela e eu tenho certeza que vocês vão ficar. Porque lembra do spoiler que eu contei pra vocês? Que o canal dela é muito legal. A casinha dela é muito linda, fofinha. Eu tenho certeza que vocês vão lá e vão se inscrever, porque, gente, realmente é muito bom, tá bom? Então, agora, vamos ver, gente, como é que ficou? A pia foi a primeira que eu finalizei, né? E, gente, já colocamos a torneira, ó. Agora já está aqui com uma nova resistência, funcionando normalmente, ainda bem, né? Então, a pia, gente, ficou plim-plim assim, que era só aquela loucinha. O escorredor vocês já sabem que eu deixo aqui pra decorar, eu acho que fica bem bonito, né? O escorredor vocês já sabem que eu deixo aqui, né? O escorredor vocês já sabem que eu deixo aqui, né? O escorredor vocês já sabem que eu deixo aqui, né? Amiga Geisiane, eu amei fazer essa collab com você, muito obrigada, viu? Pra mim foi uma honra. E, gente, não esquece, tá bom? Você que veio da Geisiane, se gostou do conteúdo, se inscreva, venha fazer parte aqui dessa casinha fofa. E vocês, amigas que são inscritas aqui do canal, não esquece de ir lá no canal da Geisiane Vlog, tá? Então, deixa a sua curtida, o seu comentário. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui embaixo, tá bom? E foi esse o vídeo de hoje! Muito obrigada, gente! Um grande beijo! E tchau, tchau! Bora lá tomar meu cafezinho!